E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta e hoje é mais um programa do top editoras nacionais Pra quem ainda não viu já tá no ar o vídeo da Redbox onde eu falo meu top 5 da editora E hoje eu vou falar da Conclave, essa empresa de Juiz de Fora, Juiz de Fora tá pra Minas como a Tijuca tá pro Rio de Janeiro Um celeiro de game design e de produção de jogos de tabuleiro E o meu quinto colocado é o Lords of Scotland Lords of Scotland é um jogo que eu já fiz review aqui no canal, se você não viu vai ter o link aqui em cima Ele me chamou a atenção por causa da arte, a arte é bem bacana, as ilustrações estão bem legais E depois que eu conheci eu fiquei mais apaixonado ainda porque ele é um jogo só de cartas Ele usa as cartas pra marcar turno, pra marcar pontuação e pra ser o set collection que você põe na mesa Pra fazer a pontuação e poder vencer cada rodada E por ele ser um jogo só de cartas, faz dele um ótimo custo-benefício Porque ele é baratinho e é diversão garantida É bem maneiro você ir montando a sua paria ali, o seu grupo de combate Aí você bota o personagem virado pra cima pra saber a pontuação Pra poder ativar o poder especial de cada um Ou bota um personagem escondido Pros outros jogadores não verem qual é a pontuação que você colocou E saber se você vai ganhar no final da rodada Então o Lords of Scotland é bem bacana Esse esquema do Blath, esse esquema de fazer o set collection O lance das cartas super bem utilizadas Pra marcar turno, marcar pontuação Cara, jogão, vale muito a pena ter na coleção E o meu quarto colocado é Barony com a expansão De todos os jogos que eu vou falar aqui Barony foi o jogo que eu joguei mais recentemente E cara, eu não dava nada pelo jogo Eu achava que era mais um jogo de área control Com uns meeplezinhos bacana, com controle de área Enfim, achei que era mais do mesmo E quebrei a cara Joguei ele junto com a expansão E eu recomendo você tê-la Porque se você tiver só o jogo base Pode acontecer de você ficar travado com as peças Ah Fabrício, mas travar as peças dos outros É uma tática, é uma estratégia Eu não acho maneiro você ficar com as peças travadas Todo mundo ficar jogando se divertindo E você ficar sem jogar Não acho isso bacana Então é legal você ter a expansão Porque nela adiciona o quinto jogador E traz as mecânicas de magia Que dá um plus pro jogo, né Os poderes especiais, são ações especiais Além das ações normais do jogo E o que eu curti muito nele Que mesmo sendo área control Com tile placement Com as pecinhas pra você mover O AP dele é muito baixo A rodada vai muito rápido O cara joga, joga, joga Vai passando Então ele me chamou muita atenção por causa disso Eu achei bem bacana esse esquema E sem contar que os bipples estão bem bonitinhos A produção da conclave tá bem legal Barone mais a expansão Vale muito a pena ter na coleção Corre atrás Cara, sucesso garantido Um ótimo área control Pra quem tá querendo entrar nesse mundinho de board game E o meu terceiro colocado é Rock'n'Roll Manager Bem, eu sou muito suspeito pra falar O Leandro é meu amigo Eu vi a produção do Rock'n'Roll Manager lá no início Mas cara, se tem um jogo que eu entro no mundinho Fico pilhado É Rock'n'Roll Manager Não tem como tu ter a tua banda ali E não querer fazer o show Gravar disco Lançar disco Bombar teu disco nas paradas Pra pontuar melhor no final do turno Ir pros festivais Vencer os festivais Pra ganhar mais pontos Sensacional Pra quem gosta de Rock'n'Roll Pra quem gosta de Work'n'Roll Tem que ter o Rock'n'Roll Manager A produção tá bacana O lance dos Meeplezinhos Porra, sensacional Quem ainda não viu Eu fiz review aqui no canal Sobre dando nota Sobre o jogo Falando tudo dele E cara, é muito maneiro Aquele esquema de você comprar os instrumentos E bombando Cada componente da sua banda O cantor O guitarrista O baixista O baterista O lance de você contratar Novos integrantes pra banda Tem uma segunda bateria Tem um segundo contrabaixo Uma guitarra, um vocal Cara, isso é bem bacana É bem imersivo Tu pega uma banda sua Que tu gosta E tu tenta fazer ela igual Eu joguei muito com uma banda Que imita o Guns N'Roll Então, porra Eu lancei dois discos juntos Pra imitar o Use Your Illusion Quando eles lançaram Então, cara Eu entrei no mundinho Eu curti demais Rock'n'Roll Manager Terceiro colocado Jogo nacional Sensacional Tem que ter E o meu segundo colocado É Robson Cruzóia Robson Cruzóia É um jogo de 1 a 4 jogadores Ele tem uma variante solo Então se você tiver dificuldade De ter amigos pra jogar Vale a pena ter na coleção Mas o que me chamou a atenção nele O cooperativo Tem sempre um problema De ter o alpha player E no Robson Cruzóia Isso meio que morre Por mais que um cara Já saiba o jogo Ele não tem como Controlar todo mundo Porque cada personagem Tem habilidades muito específicas Não tem como ele ficar Na cabeça com tudo Só se o cara já jogou Umas 5 ou 7 partidas E o pessoal que tá jogando Tá jogando pela primeira vez Então ele consegue controlar Mas tirando isso O alpha player Fica bem baixo no jogo O esquema de você explorar a ilha Pegar os recursos Ter que montar O seu acampamento As fases de caçada, cara De você pegar mais recursos De atacar os animais Irmão Sensacional É um ótimo co-op Se você Quer um co-op bacana Mais pesadinho Muita gente as vezes Entra no mundo dos board games No mundo cooperativo Jogando o Zumbside Mas ele é bem tranquilo Não um jogo muito pesado Já o Robson Cruzoé É um ponto a mais Pra quem tá querendo Entrar num jogo co-op Mais puxadinho Mais pesadinho Pra começar a se acostumar Com jogos mais euro Mais pesados É perfeito Vale a pena ter Robson Cruzoé Na coleção A ilição da Conclave Já ilição mais nova Vem com as coisinhas extras Meu irmão Meeplezinho maneiro A qualidade tá maneiríssima Vale a pena ter Se você quiser ter Uma experiência cooperativa Bem bacana E o meu primeiro colocado É quem, rapaziada? Dominion Cara, não tem muito o que falar Dominion é o pai do deck build Nos jogos de tabuleiro Ele foi uma das primeiras compras Quando eu viajei lá pra fora E fiz uma compra gigante Eu trouxe ele E meu amigo Só sucesso Hoje tem versão online dele Que todo mundo joga Geral se amarra É bem bacana de jogar A Conclave trouxe ele pro Brasil Tem que ter na coleção É um jogo até 4 jogadores E é aquele deck build Raiz Não é um deck build que mistura Área control Ou qualquer outra mecânica É deck build puro Meu irmão Tu faz o setup ali Esse é uma coisa bacana O setup das cartas Ele tem uma coleção Grande de cartas Então conforme você faz o setup A experiência da partida É completamente diferente Então meu irmão Dominion é sensacional Ele inaugurou a mecânica De deck build E meu irmão Até hoje é sucesso Você entra numa mesa 4 cabeças Que gostam de jogar domínio Cara Vai ser diversão E estratégia Dá com pau Tem muita gente Que joga domínio errado Acha que é só pegar cartinha Ali de comprar gol Não sei o que Cara Tem várias variáveis E isso só com jogo base Se você pegar as expansões Explode A maneira de você poder Sacar o amiguinho Roubar cartinha E tal Enfim Domínio é sensacional Você tem que ter na coleção É daqueles clássicos Que você não pode ficar Sem ter ele no armário Na verdade no armário não né Vamos botar jogo em cima da mesa Pra poder jogar E sem deixar Sem ficar tirando fotinho de armário Então rapaziada É isso aí Espero que vocês tenham gostado Do top 5 da conclave Dá aquele curtir Pra ajudar na divulgação Escreve nos comentários Qual o seu top 5 da conclave Não esquece Que esse vídeo Faz parte De uma ação promocional Também Ele chegando A mil views E 150 likes Vai ter uma ação promocional Lá na fanpage Do Aftermath No Facebook Então vamos bombar Vamos compartilhar Vamos chamar os amigos Pra verem Vamos dar like aí Pra poder fazer chegar 150 Que vai ter jogo Pra negócio aí Ah e o jogo Ele fica na descrição Do vídeo O jogo que vai participar Da ação promocional Forte abraço Rapaziada E até mais O jogo que vai participar O jogo que vai participar Do vídeo O jogo que vai participar O jogo que vai participar O jogo que vai participar